Esse projeto, ele termina consolidando todas as leis, presidente, que o senhor sancionou da violência contra as mulheres até agora. Ele dá um rumo, ele dá uma direção, ele estabelece a questão do plano, a questão das metas, ele estabelece o critério para a questão do orçamento, para que o governo federal possa liberar o orçamento para o Estado. Então, ele dá uma estratégia para que, de fato, nós possamos ter um instrumento forte para enfrentar a violência contra as mulheres no Brasil. Isso estava faltando. Eu acho que esse projeto nos traz esse elemento. Nós temos o papel, então, enquanto o governo, de divulgar essa lei. Os senadores e deputados, sobretudo as mulheres, têm a obrigação de divulgar ao máximo a lei e o Ministério das Mulheres divulgar essa lei. Nós temos que fazer com que isso chegue a conhecimento das mulheres que estão no sindicato, das mulheres que estão na política, das mulheres que estão no comércio, que estão dentro da fábrica. Porque se ela souber que existe a lei e se ela souber que a lei dá uma certa garantia para ela, ela começa a ter coragem de fazer a denúncia, de fazer a briga.